Olá, tudo bem? Aqui é o palestrante João Vidal e é um prazer imenso estar aqui com você para compartilhar mais um vídeo de uma excelente série que estou compartilhando para somar no seu crescimento intelectual, emocional e, claro, de uma forma muito especial na excelência dos resultados das suas vendas. Veja bem, existe uma pergunta que eu recebo com muita frequência nas minhas redes sociais, no meu e-mail e, especialmente, quando estou dando meus treinamentos e palestras online e presencial. A pergunta é o seguinte, que eles fazem para mim. João, existe realmente a arte de vender? Ela é uma arte completa? A arte de vender é uma arte diferenciada? Onde está o poder de saber vender? Eu falo para você, o grande poder, o grande diferencial do profissional de vendas que cresce a cada dia é ele saber que não sabe tudo, entendeu? É muito importante nós valorizarmos aquilo que nós sabemos, mas termos a nossa mente aberta, o nosso coração aberto para buscar algo mais, encantar mais o cliente. Sabe por quê? Porque tudo na vida muda, especialmente a cada época, a cada década muda muito, entendeu? E eu vejo, às vezes, vendedores, não é o seu caso, provavelmente, vendedor arrogante que, às vezes, ele pensa, eu não preciso aprender mais nada, assim como existem aqueles também que têm o seguinte entendimento, o cliente não compra, não compra a arte de atendimento, ele compra preço, entendeu? Um grande engano, até porque o que mais vende no mercado, não só no Brasil, mas no mundo, não são produtos baratos, são produtos que agregam valor, entendeu? Que tem uma história por trás dessa marca, desse produto, que gera segurança para o cliente e esse cliente, consequentemente, ele é atendido com excelência de mais alto nível. E aí fica a pergunta, eu sei vender? Pergunte a si mesmo nesse momento, eu sei vender? Porque quando nós fazemos esta pergunta, o que acontece dentro da nossa mente, abre um espaço de onde nós temos o seguinte entendimento, como tudo evolui, como tudo muda, né? A cada ano, a cada década, muda com muita rapidez, consequentemente, o comportamento do meu cliente, claro, ele muda também. As informações do meu cliente, claro, mudam com muita frequência. Vou dar um exemplo para você. Vamos trabalhar aqui hoje, três questões sobre a questão para você que pensa que não sabe vender, para você que pensa que sabe tudo, para todos que estão envolvidos de forma direta ou indireta nas vendas. Nós vamos falar hoje, agora nesse vídeo, quero falar sobre épocas das vendas e suas mudanças. Eu quero falar sobre argumentos versus objeções do cliente e quero falar com você também nível de conhecimentos. muito bem, vamos lá. Então, falando sobre épocas das vendas e suas mudanças. Volte comigo um pouco lá nos anos 50, nos anos 70, nos anos 90, anos 2000, estava ali ontem. 2010, como era o comportamento do mercado? Você que está no mercado há 20 anos, 30 anos ou um pouco mais, se você trabalhar com as mesmas ferramentas, com os mesmos argumentos, consequentemente, você não está perdendo vendas por causa do mercado, por causa do preço. Entendeu? Você não está perdendo venda para a sua concorrência, você está perdendo vendas para si mesmo. Sabe por quê? Os tempos mudaram, consequentemente, as ferramentas mudaram, consequentemente, os argumentos mudaram e isso faz uma diferença incrível na vida de qualquer profissional de vendas. Pensa nisto com carinho. Sabe, você já se encontrou em situações de o seu cliente ter uma objeção e você não ter argumentos para ele? Pensa nisto. Você já viveu essa experiência ruim na sua vida? Você já teve aquela sensação de estar quase fechando uma venda e, de repente, o cliente ter uma objeção e você não ter resposta para ele? O que acontece? Quando isso acontece, fica muito, na maioria das vezes, em cima de preço, política de vendas, descontos. E, às vezes, o cliente busca algo mais. Na maioria das vezes, o cliente busca algo bem mais importante que isto, o que ele busca? Argumentos com fundamentação. Argumentos que realmente transmitem para ele segurança, argumentos que, para ele, transmitem certeza de que você é autoridade no assunto. E, para ser autoridade em qualquer tipo de assunto, nós precisamos de uma palavra chamada nível de conhecimento elevado. Independente do que você vende, não importa o produto, se você vende um produto ou serviço. Mas, quando você tem o nível do seu conhecimento elevado sobre seu produto, sobre sua empresa, sobre seu mercado, sobre a sua própria atuação, sobre o comportamento do seu cliente, consequentemente, você passa a ter mais argumentos, mais recursos. Pensa nisso com muito carinho, entendeu? Começa a partir de hoje uma dica que eu vou dar para você, que eu aplico em meus treinamentos com muito sucesso. Começa a notar, a partir de hoje, quais são os seus diferenciais de forma positiva. E começa a notar também quais são aquelas perguntas que você ouve do seu cliente e dá aquele nó na garganta sem você ter a resposta exata. Bom, eu não tenho a resposta exata para o meu cliente. Por qual motivo? Por que eu não tenho essa resposta exata? Entendeu? Eu tenho estudado, tipo assim, eu tenho buscado investir no meu conhecimento. Então, isso vai fazer um diferencial incrível na sua qualidade de atuação, na excelência do seu atendimento e, consequentemente, nos seus resultados. Então, a dica de hoje é o seguinte. O nosso lema é, quer ser feliz? Ajude alguém a ser feliz. Quer ter sucesso nas vendas? Ajude alguém a ter sucesso também. Então, esse vídeo, por gentileza, além de você curtir, você pode compartilhar com seus familiares, com seus amigos, com sua empresa e vamos somar junto. Olha, fique sempre junto comigo aqui em nosso canal, porque tem muito, muito conteúdo para ser compartilhado com você e, com certeza, ainda coisas melhores virão. Um forte abraço, muito sucesso e até o nosso próximo encontro.